Boa tarde para você que está aqui no canal do Exame e também no canal da Bússola Digital. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Leandro Conte e começa agora mais uma live da Bússola, a nova plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios e política. Uma parceria da Revista Exame e do Grupo FSB. Hoje o tema é o capitalismo consciente. Sociedade global vem cobrando cada vez mais atitude das empresas. Lá atrás nós falávamos de filantropia que evoluiu para responsabilidade social, sustentabilidade e agora chega ao conteúdo, ao conceito ESG, que são práticas de governança, sociais e também de preservação do meio ambiente, na sigla em inglês. E ele está sendo cobrado principalmente pelos investidores. Aqui se trata do risco de retorno do investimento, da possibilidade de a empresa não conseguir resistir e nem ser rentável se for contra as expectativas e crenças de seus públicos, que são chamados aí os stakeholders. O capitalismo consciente vem então para ampliar esse conceito e auxiliar as empresas em sua transformação. A premissa é que as empresas contribuam para o bem-estar da sociedade, ao mesmo tempo em que geram lucro para os seus acionistas. Embora não conste da literatura uma data exata para o aparecimento desse termo, o capitalismo consciente se consolida como um movimento global, cujo propósito é transformar o mundo por meio da inspiração de negócios conscientes, sustentáveis e inovadores. Para debater esse tema, convidamos Fran Geyer, presidente do Conselho de Administração do Grupo Unipar, Luiz Henrique Guimarães, presidente do Grupo Cozã, Hugo Bethlen, presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente e Ana Luísa Almeida, consultora de marca e reputação e professora da Fundação Dom Cabral. Bem-vindos e bem-vinda, Ana. Boa tarde, obrigado, Leandro. E você que está nos assistindo pode mandar a sua pergunta e participar desse debate também. Basta mandar a sua pergunta no YouTube da Exame e também do canal Bússola Digital. Vamos começar então com o Hugo, para conceituar um pouquinho o que é o capitalismo consciente, o que ele propõe de novo, de diferente, em relação ao capitalismo praticado atualmente e como é que uma empresa pode ser considerada consciente, quais são os pilares desse conceito? Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde ao Frank, à Luiz, à Ana. Muito obrigado por estar aqui. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Nós sabemos que nesse momento, com tantas demandas, tantas lives, tantos webinars e mais as atividades que nós temos de home office ou mesmo homeschooling, conseguirem ter um tempo para estar conosco é porque o tema é extremamente relevante. muito obrigado. Capitalismo consciente é um movimento que foi fundado em 2008 nos Estados Unidos pelo CEO do Whole Foods Market, John Mackey, e pelo professor de marketing de Babson College, Raj Cisodia, baseado num livro que o Raj escreveu no começo dos anos 2000, 2003, mais ou menos, e que saiu em 2007, chamado The Firms of Endearment, que a gente traduziu aqui no Brasil para empresas humanizadas. Nela tem 28 casos de empresas que, ao investirem minimamente, quase nada, em comunicação para atração de consumidores, têm uma enorme retenção e uma enorme fidelização e uma enorme paixão por todos os seus stakeholders. E aí, nasce esse movimento, que a gente chamou de capitalismo consciente. Em 2013, eu sou um dos cofundadores do Brasil, vamos aos Estados Unidos, pedimos autorização para ser o chapter brasileiro, e estamos aí no nosso sétimo ano. No Brasil, o nosso propósito é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios para, baseado em pilares, né, que nós vamos falar, de buscar uma liderança mais humanizada, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Nós acreditamos, né, que os negócios conscientes devem ter um propósito maior que alinhe todos os stakeholders, tratar todos os stakeholders de forma equânime, criar cultura e valores que garantam a perpetuidade e ter um líder consciente que efetivamente cuide das pessoas e cuide do planeta. Nós acreditamos que um negócio é bom quando cria valor, é ético por ser baseado numa troca voluntária, é nobre porque eleva a nossa existência e é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, desde que as oportunidades sejam iguais para todos. E aí o Klaus Schwab traz para o World Economic Forum de janeiro e Davos, os 50 anos do fórum, o tema Capitalismo para Stakeholders, por um mundo mais coeso e sustentável. E com certeza são muito similares. Para nós, o Capitalismo Consciente é o capitalismo para o Stakeholder que tenha um propósito maior, além de ganhar dinheiro, mas que ganhar dinheiro é fundamental, senão a empresa não fica de pé. E o lado cuidar de todos os stakeholders com um líder consciente, que entenda que o negócio dos negócios são pessoas, não importa o que você efetivamente fez. Então, esta é uma visão genérica do Capitalismo Consciente. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo a segunda pesquisa no Brasil de empresas conscientes. E que depois a gente pode convidar todos que estão nos assistindo a se inscrever. Não custa nada e é uma análise interessante para você saber quão consciente o seu negócio já está perante as novas demandas das novas gerações. Ótimo, obrigado, Hugo. Eu queria perguntar para a Ana Luíza, porque esse tema fala muito de reputação, né? No final, a gente está falando de propósito, dos valores da companhia, né? Como é que têm sido as suas discussões com as empresas sobre esse tema reputacional? Como é que o Capitalismo Consciente está se refletindo nessas discussões? E eu tinha a curiosidade de saber como é que elas chegam até você, né? E por quê? E como é que são essas discussões e essa transformação das empresas? Tem que abrir só o seu microfone, Ana. Acho que a Ana... Ana, o seu microfone está fechado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Oi. Estamos te ouvindo. Não, o microfone está fechado. Estamos te ouvindo agora. Boa tarde a todos, desculpa, gente. É um prazer estar aqui com vocês, e, principalmente, para discutir esse... Oi? Está tudo bem. Está ótimo. Acho que o Hugo já sinalizou aí essa questão da mudança e da conscientização de um capitalismo consciente ou de um capitalismo voltado aí para os stakeholders, com uma visão mais multi-stakeholders, e a sua pergunta de como que as empresas estão olhando para isso, principalmente do ponto de vista reputacional, eu diria que as empresas, elas vêm, em geral, por duas razões. Ou por uma razão que o Hugo citou, que é a... Puxa, acho que a Ana teve um probleminha de conexão. Enquanto ela reconecta, deixa eu passar, então, um pouco para a gente entender a perspectiva das empresas, né? Eu vou perguntar para o Luiz, da COSAM, o seguinte, né? Ao longo dos anos, as empresas passaram a lançar iniciativas de responsabilidade social, né? Mas agora a sociedade está cobrando muito mais delas, uma atitude muito mais forte, né? Nós vimos no seu artigo da Exame, no primeiro artigo que você assinou, que você fala do potencial do Brasil de se transformar, né? Fazer uma transição energética e liderar esse movimento no mundo, o setor do qual a COSAM é uma das líderes no Brasil. O que a COSAM vem fazendo nesse sentido, né? O que ainda precisa ser feito pelo setor para o Brasil deslanchar nesse caminho da transição energética? E eu queria saber se isso também, na sua visão, faz parte desse capitalismo consciente. Obrigado aí, Leandro. Prazer estar aqui com o Frank, com o Hugo e com a Ana. Não, assim, eu só queria voltar um ponto atrás, Leandro, que você fez um comentário importante. Essa é uma crença grande que eu tenho, né? Acho que o Brasil está diante de uma oportunidade única, né? De se transformar, de fato, na nação que vai liderar esse movimento, não por palavras, mas por atos. Então, quando a gente olha a nossa matriz energética de transporte, o Brasil tem 45% da sua matriz de, vamos chamar de renováveis, de produtos com um grau maior de sustentabilidade. Enquanto a média mundial é em torno de 15%. Então, nós somos três vezes maiores do que a média mundial. E quando você olha no conjunto da nossa obra, eu diria que a gente é um objeto de desejo, das nações mais desenvolvidas do mundo e das nações emergentes. Porque a gente tem uma diversidade energética fantástica, que a gente conseguiu construir com uma indústria de biocombustíveis, com uma indústria eólica, com uma indústria solar, de hidrolicidade, sem falar nas riquezas ainda da indústria fóssil, como o pré-sal e o gás associado, que também são... O nosso pré-sal é mais limpo do que a maioria dos outros petróleos disponíveis no mundo. Então, assim, a gente tem hoje um patrimônio verde e podemos, de fato, transformar o Brasil em uma indústria de carbono verde. Porque o mundo vai precisar continuar de carbono. A gente vai continuar precisando de materiais para a produção de automóveis, materiais para a produção de questões de edificação, etc. O desafio é como é que a gente faz isso da maneira mais eficiente possível. Então, eu acho também... É sempre muito importante você olhar a questão do que está usando. E, obviamente, a migração na transição energética cada vez mais para produtos renováveis, mas também a intensidade do uso. Tem muita oportunidade hoje, mesmo com um produto de intensidade energética maior, de você usar a eficiência. É isso que a gente vem tentando fazer no nosso negócio, enquanto as empresas do grupo cozinha. Aumentar muito o grau de eficiência do uso das coisas, com muita automação, digitalização, racionalização. A gente roda milhões de quilômetros com os caminhões para entregar combustíveis na rede Shell. A gente roda milhões de quilômetros para entregar a soja e o milho no porto através da RUM. Então, a gente tem um foco enorme no aumento da eficiência. E fizemos compromissos públicos de redução de 15% das nossas emissões por tonelada por quilômetro transportado na RUM até 2030, que vai ser fundamentalmente na redução do consumo de diesel, no aumento das nossas... nos vagões por conexão. E a mesma coisa no etanol, que a gente tem um compromisso público de reduzir 10% a pegada de carbono e do etanol produzido nas nossas usinas da raiz. De novo, isso vai vir da eficiência dos equipamentos, de como é que eu planto, de como é que eu colho, de como é que eu trato, de como é que eu transporto. Então, a gente gosta muito de pensar não só o que você usa, mas como você usa. Eu acho que é um pouco do que o Hugo falou, essa consciência de ter uma visão rolística. Quando eu olho o Brasil, só citando o nosso caso, a gente tem uma oportunidade enorme de usar os subprodutos dos nossos processos. Então, só dando o nosso exemplo aqui. Na raiz, quando a gente vai produzir o etanol, a primeira geração e o açúcar, você gera o bagaço e na colheita você gera a palha. No passado, isso não era utilizado. Você desperdiçava dois terços da energia da planta e somente um terço estava no líquido que você extrai para produzir o açúcar e o etanol. O outro terço estava no bagaço e o outro terço nas folhas. Hoje, nós estamos usando isso para produzir o quê? Gerando energia através de cogeração com o bagaço. Estamos fabricando etanol de segunda geração com o bagaço e com as folhas. Estamos peletizando bagaço e folhas para poder transportar e misturar na Europa e no Japão com usinas que produziam através do carvão ou outras para reduzir a pegada de carbono deles. Então, através da vinhaça, que é um subproduto do etanol, que é basicamente água com componentes orgânicos, produzindo biogás para comprimir e usar nas nossas coletadeiras, nos nossos caminhões, ou gerar energia cobrida. Então, quando você olha o Brasil, a quantidade de biomassa que o Brasil tem, a quantidade de oportunidade que a gente tem, a gente, de fato, temos que virar o líder no mercado. Temos alguns problemas. O desmatamento ilegal é um problema que tem que ser atacado. Poucos mais elementos do país não podem fazer o resto do país pagar a conta. Então, nós temos todo o trabalho de mobilização da sociedade civil, do governo, das entidades, da PGR, do vice-presidente Mourão, etc. Eu acho que nós, como sociedade, temos que garantir que nós vamos atrás dos poucos, que são os mesmos, normalmente, que só negam impostos, são os mesmos que fazem a corrupção, são os mesmos que estão desmatando a Amazônia, que dá para a gente um selo negativo, enquanto a gente tem tanta coisa positiva para falar. Então, é dessa maneira que a gente está tentando contribuir como grupo, aumentando a eficiência e cada vez mais produzindo produtos de uso da economia circular. Obrigado. Eu queria voltar agora para a Ana Luísa, que teve um probleminha na conexão, Ana. Você estava falando um pouco da questão da reputação e como é que as empresas estão lidando com isso, né? Por que elas se procuram e como é que é esse processo de transformação com elas? Leandro, eu estava começando a dizer que as organizações, em geral, elas estão avançando muito em relação à sua preocupação com as questões da sustentabilidade como um todo e principalmente com aquilo que impacta mais ou menos a reputação da organização. E isso a gente vê, ou pela organização ter realmente um propósito, uma clareza de uma razão de ser, e essa razão de ser se traduz numa clareza dos seus valores, da sua intencionalidade, da sua razão de entrega para a sociedade como um todo, das suas relações multi-stakeholders ou a organização vem pela dor, que são as crises que a organização vivencia. Quando a organização vem pela dor, é um processo de aprendizado mais difícil, porque normalmente a sua cultura não está preparada para os avanços que a sociedade está demandando. Mas essa questão do capitalismo consciente, ela vem muito mais numa perspectiva de toda a sociedade, é uma mudança global. Quando você vê o CEO, o Larry Flint, da BlackRock, dizendo que o investimento, a mudança do capital vai se dar nas organizações que têm estratégias mais sustentáveis, ele não está fazendo isso por bombocismo, ele está fazendo isso porque ele está reconhecendo que o retorno, que o lucro para a organização também é muito maior se ela fizer aquilo que é correto para o meio ambiente, do ponto de vista ético ou do ponto de vista da expectativa da sociedade. Ótimo. Você falou de liderança, e agora eu queria direcionar essa pergunta para o Frank, falando de líderes, porque as grandes organizações conscientes se inspiram no líder, que inspiram lealdade, inspiram alto desempenho para todas as equipes. Como é que você fez para engajar a Unipar, os colaboradores, os públicos da Unipar, nesse conceito do capitalismo consciente? Como é que foi para você? Como é que você leva? E principalmente considerando que a Unipar é uma empresa química, que está aí há gerações trabalhando no Brasil, e que às vezes sofre um certo ceticismo, até injustificado, por trabalhar com produtos químicos que são essenciais para o nosso dia a dia. Mas como é que foi para você absorver esse conceito e levar ele adiante? Ok, Leandro. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu acho até o ceticismo com relação à indústria química prudente, não sabe, Leandro? Acho que a gente questionar e ter um certo ceticismo é importante. Eu me faço isso muito. Eu tive a sorte de ter escutado muitas histórias de seis gerações de empreendedores e de ter escutado muitas histórias de muitas crises. Confesso que a única coisa que eu vi dissimilar entre as crises é que elas não tinham similaridade, né? Todas elas trouxeram questões diferentes, todas elas trouxeram uma nova consciência, Hugo, aí me permita usar aí os teus termos, e que é uma consciência de alguma maneira tateante. Você não sai de algo de uma certeza. Se você sai de uma certeza, sua possibilidade de errar é muito grande, ainda que você tenha um arcabouço teórico muito grande, porque a realidade, o empírico, sempre nos traz surpresa. No caso dessa crise atual do vírus, nós tivemos uma responsabilidade que nos tornou agudo o enfrentamento da crise com responsabilidade, o enfrentamento desse drama, que é o fato de nossos produtos serem necessários para o fornecimento de água, por exemplo, de dezenas de milhões de pessoas. Então, quando a gente percebeu que poderia haver o risco, e ali sem saber exatamente o que era essa crise, de você não ter o abastecimento de água, qual foi a nossa preocupação? Olha, não interessa lucro num momento como esse, ou pelo menos ele deixa de ser algo com alguma relevância. claro, que era um momento de crise, no momento de crise, as fragilidades da estrutura de um sistema, uma empresa é um sistema, elas se revelam, elas se agudizam, e a nossa primeira preocupação foi, olha, vamos, tem que dar água, a gente tem que garantir o fornecimento de água para ir para uma boa parte do hemisfério sul. teve um efeito reverso que foi conscientizar, e aí, de novo, a conscientização ao contrário, aí não é a consideração, a conscientização do sistema da indústria, a conscientização das pessoas, dos indivíduos, de que, poxa, a gente nem sabia que para ter água precisava de um negócio chamado Unipar, que tem algumas plantas aí que pega sal, água, energia elétrica em quantidades enormes, mistura para a gente ter o cloro para tratar a água. Então, por exemplo, na Argentina foi muito interessante que logo que veio a crise, falaram, olha, vamos fechar as fábricas, a gente falou, olha, não dá para fechar as fábricas, porque se você fechar as fábricas, você vai ter interrupção de fornecimento de uma série de produtos que as pessoas não vão poder ficar em casa, e não você está falando nem de comida, não é nem de uma semana, você está falando de três dias, você está falando de água, sem contar aí as aplicações hospitalares e de detergente e tal, que a mídia conscientemente aí também colocou muito. Então, nós fizemos um movimento de garantir isso, aquilo, foi uma coisa transitória, e a gente já tinha alguns, digamos, lembranças de passados, de situações que foram difíceis, e que a gente procurou se conscientizar, procurou admitir onde errava, procurou perceber qual é o novo justo, qual é o novo equilíbrio. me lembro bem, na década de 80, de 90, Cubatão, eu não sei se vocês lembram, aquela cidade com fumaça, poluída e tal, desmatada, como o Luiz falou aí, da questão do desmatamento, não é? E que nós fomos, então, como indústria, chamados a ter consciência de que aquilo não era sustentável, e não é sequer uma questão de um romantismo com relação à natureza, nós precisamos de ter indústria química, senão não temos água, não temos civilização, não temos remédio, as pessoas morreriam se não tivesse isso, mas é uma questão, inclusive, eu vejo aí passando pelo ISD, principalmente responsabilidade com as próximas gerações. Se nós, não, como indústria química e como outras indústrias que têm esse efeito colateral de poluir mais ou menos ou não poluir, se nós não percebermos que temos que fazer um processo produtivo que garanta as próximas gerações que teremos um meio ambiente, que teremos recursos naturais, que teremos um ambiente limpo, para mim, perde completamente o sentido da vida, né? Se eu não puder dar aos meus filhos, aos meus netos, imagino que a maior parte, aos nossos amores, um futuro, para quê? Então, por exemplo, no que diz respeito daquilo que a gente pode fazer em termos da consciência de meio ambiente, procuramos sempre estar muito atuente, estar muito atento a isso. Eu tenho, por exemplo, o orgulho de ter plantado numa das fábricas, a gente reflorestou todo o entorno de Mata Atlântica, e eu tenho lá a minha árvore, a árvore do meu avô, a árvore das minhas filhas, como um gesto, como um gesto. Eu sei que o importante é efetivamente a manutenção da floresta, então hoje, hoje você tem uma fábrica que em vez de só deixar uma marca, digamos, de exploração da natureza, ela também deixa uma marca de preservação da natureza. Que eu acho, Ana, que é isso que você fala que é, você ter o conteúdo, fazer de verdade, para a gente não cair aqui em incoerências, não cair em hipocrisias, que eu acho que é muito perigoso não ficar só um discurso sem conteúdo, onde a gente faz efetivamente a medida, faz efetivamente a responsabilidade, garante inclusive o lucro para o futuro, não precisa nem de aumentar o lucro, eu tenho, eu às vezes lá, quando eu vejo o pessoal da diretoria muito preocupado em aumentar o lucro, eu começo a ficar preocupado com esse negócio, não dá, você tem um lucro que é o justo, que é uma relação de risco e retorno, e que você precisa de preservar todas as partes que estão envolvidas no processo produtivo. Um outro lado que a gente procura também atender, e estamos aprendendo com a crise, com essas novas demandas da sociedade, inclusive novas possibilidades, se você, talvez há cinco anos atrás, a gente não pudesse fazer uma conferência dessa, então, não são só obrigações, são direitos que se transformam em obrigações, por exemplo, de economizar o carro, não precisar de pegar tanto o carro porque a gente está falando aqui via videoconferência. Então, um outro ponto que a gente dá muito, e aí, se eu fosse maior, eu faria mais, mas um ponto que a gente dá é o filtro de responsabilidade daquilo que nos toca do ponto de vista social. Então, nós cuidamos do entorno das nossas fábricas. então, na comunidade, nas pessoas que moram ao nosso lado, nos nossos funcionários, no nosso time, a gente procura fazer uma diversidade de projetos sustentáveis, porque também não acredito em projetos que são pop-up demais, e que a gente cuide deles. Gostaria de, muitas vezes, fazer por uma coisa mais distante, mas nós temos tantas questões no entorno que nos parece um melhor filtro cuidar do entorno. E para ficar no G aí, na governança, eu também aprendendo aí com os colegas de papo, a questão da convergência de interesse. Para mim, a grande questão da governança, e aí é muito importante a regulação das autoridades, muito importante a regulação do Estado, muito importante a regulação legislativa, que faça um frame legislativo, regulamentar, que dê convergência. Então, por exemplo, no momento em que nós aqui no Brasil pelo menos estamos nos dando a obrigação de debater sobre a responsabilidade, por exemplo, como o Luiz falou, de florestas. Existe o debate, existe a preocupação. Como é que nós vamos competir, por exemplo, com os países que nem isso fazem? se nós não tivermos a regulação que abarque de uma maneira não só nacional, como global mesmo, ou seja, uma consciência global de que é preciso criar arcabouços legais e regulatórios, que, por exemplo, nos proteja de um produto que é produzido em países em que não há sequer o debate de poluição, em países em que sequer seara a informação de se se polui ou não se polui. O que vai acontecer? Você vai acabar com o emprego aqui, não é? Ou você vai ter que acabar explorando aqui da mesma maneira que eu tenho certeza que é o que não queremos. Então, é muito importante termos a formação de arcabouços legais e estruturais e as falas das ONGs e as falas da sociedade civil e as falas de todos para que a gente gere convergência em todos os stakeholders. Ou seja, qual é dentro e aí, Hugo, dentro de um começo de igualdade em que cada um vai ser meritocrático. Se eu não tenho meritocracia, se eu não tiver, se todos não saírem mais ou menos do mesmo lugar. Se não é meritocrático, alguém já sai com vantagem, como é que faz isso? Então, como é que a gente faz um arcabouço onde cada um dos stakeholders tenha o retorno proporcional ao seu esforço, ao seu risco, à sua contribuição? E isso passa pelo acionista, isso passa pela comunidade que está ali, às vezes, com a fábrica do lado e o flare queima e que são aquelas torres para a segurança e as pessoas se assustam, isso passa pelos prestadores de serviço, isso passa por todo mundo que está em torno de um processo produtivo. Então, esse, para mim, é o conceitual e dei apenas aqui alguns concretos que a gente tem praticado e não é que a gente não possa melhorar e não tenha que melhorar, estamos observando. No mundo empresarial tem essa questão do relativo competitivo, então, eu preciso de ter um nível de eficiência porque senão eu quebro e aí eu não gero emprego e aí eu não gero sequer os projetos sociais no entorno das nossas atividades produtivas, mas que isso também seja feito em termos de governança para que nos ajude, para que nos obrigue a ser melhor. Obrigado, Frank. E agora eu queria falar do consumidor e dos talentos também, eu queria voltar ao Hugo, à Ana, para saber um pouco qual a repercussão que tem esse conceito tanto para os compradores pessoa física, nós, quanto pessoas jurídicas, B2B, porque muita gente acha que não são afetados por esse conceito e eu acho que sim, mas queria ouvir de vocês. Como é que esse conceito influencia a compra de produtos, de marcas e até de ter uma empresa sendo atraente para os talentos que estão aí no mercado? E a última pergunta que eu queria que vocês abordassem é se a chegada das novas gerações, dos milênios, também influenciam nesse cenário. Vocês podiam começar com o Hugo, depois a gente segue para a Ana. Ok, então, só pegando dois ganchos no que o Luiz falou e que o Frank falou que eu acho que são super importantes. Primeiro, pedir a FSB para ajudar o governo brasileiro, porque como agência de publicidade nós devíamos preservar o valor da nossa marca, chamada Brasil. E a gente é ruim disso, pelo amor de Deus, como a gente é ruim disso. Então, o que o Luiz falou é verdade. Aquele programa do Agroetech, AgroEB, não sei o que lá, mostra o seguinte, nós temos 15 milhões de brasileiros dedicados à agricultura nesse país. 15 milhões, o AgroBusiness. Faz a conta rápida, são 7% da população, são 7% alimentando os outros 93, e eles mesmos, né? Então, esse é um número fenomenal de tudo que a gente produz e que a gente produz com muita capacidade, é isso que a gente está falando. A maioria faz certo, mas a gente é tão ruim que a gente deixa que os que fazem errado não fazem. E no Frank, quando a gente diz que o nosso pilar é acreditar que o negócio é tratar todos os stakeholders de forma equânime, é isso. Ou seja, não é igual, é equânime. Cada um tem seu valor, tem a sua contribuição e deve ter a sua retribuição adequada. Eu não posso privilegiar um único stakeholder em detrimento aos outros. E aí, eu acho, Leandro, nesse aspecto do cliente, por acaso, eu estava dando uma entrevista agora sobre esse tópico, é a importância do seguinte, a Ana falou que as pessoas só mudam, as pessoas, as empresas, mas na verdade são as pessoas, só mudam por amor ou pela dor. E a dor, na minha opinião, depende muito do tamanho e da profundidade de cicatriz para mudar de verdade. Então, é muito mais por valores, o amor é pelo valor e a dor é essa questão. Por que é tão importante falar de capitalismo consciente e principalmente fazer o paralelo com o conceito de capitalismo para os stakeholders que o Klaus Schwab trouxe e que não é um termo cunhado agora, ele é lá de 73 e resgatado agora. Porque dos 188 países que estão contaminados com o Covid, nenhum, nem a Suíça onde ele mora, deixou de ter uma ajuda do governo para salvar a empresa. Nenhum. Todos nós tivemos de alguma maneira alguma ajuda, seja pela ajuda emergencial nas pessoas físicas, seja pela redução de folha de pagamento, postergação de impostos. Só que o governo, meu amigo, tomou uma decisão muito séria de estadista para salvar muitas empresas privadas, muitas vezes, com dinheiro nosso, nosso, todos que estamos aqui. O governo não fabrica dinheiro. Então, ele salvou com impostos. Impostos esses que cada um de nós, de alguma maneira, contribuiu. Por isso que eu tenho dito o seguinte, as leis, as reglamentações, elas ajudam, mas não são tudo. Porque se isso fosse contrabando, pirataria e falsificação, não existiriam. Mas existem por quê? Porque tem gente que compra. E aqui é que a gente volta à questão do papel do consumidor, da elevação da sua consciência também, e graças às últimas gerações, Millennium, Z e Alpha, o chip do propósito já vem mais ativado do que veio na minha geração, por exemplo. Então, eles começam a buscar valores que estão além do valor intrínseco percebido na moeda de troca. Me dá um bem, eu te pago tanto. Mas isso, eu tenho provocado muitas pessoas. toda vez que você achar que está levando uma vantagem, pense se a sua vantagem, se o seu benefício, se a sua felicidade é às custas da dor, do sacrifício ou do sofrimento de alguém. Então, você olha essa cadeia inteira para entender essa questão e aí sim, talvez, mudarmos para uma outra relação que é uma relação mais importante do consumidor com o colaborador. E, por fim, eu gosto muito de usar uma frase, a Ana também falou de valores, do Dov Seidman, que é um escritor que eu recomendo todo mundo a ler, um livro chamado How, que já tem em português chamado Como, que diz assim, leis e regulamentações dizem o que você pode ou o que você não pode fazer, mas valores dizem o que você deve fazer. e tem uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Então, nesse momento, a gente está num momento onde existe uma sensibilização. O Covid pode não ser, infelizmente, o Game Changer, mas está sendo o Game Accelerator de muita coisa. Então, a gente tem que aproveitar e pegar esse gancho. Os 17 ODSs foram criados em 2015 para serem entregues em 2030. A gente perdeu já cinco anos. Se a gente não aproveitar o Covid para acelerar esse processo, a gente não vai entregar nenhum deles lá na frente. Isto vai ser o grande, o grande patrimônio positivo ou a grande devastação positiva que nós vamos deixar, como o Frank disse, para as próximas gerações. Quer complementar, Ana? Sim, eu acho que as questões que o está colocado são alguns dilemas que nós estamos discutindo com as organizações. A grande questão é se pós-Covid, se as organizações vão manter um nível aí de conscientização e se essa transformação, se ela veio para ficar e em que velocidade as organizações vão realmente acelerar essas mudanças. e aí a gente fica muito com este olhar quando se fala dos stakeholders que o Hugo falou, quer dizer, isso já vem lá de 73 com o Frima, a grande questão da gente conciliar ou não os diversos interesses que em grande parte a gente olhando para os stakeholders a gente vai ver que há um tensionamento entre os interesses, que há uma disputa de, uma disputa no sentido não só simbólico, mas no sentido mais da divisão das responsabilidades de quem compete a quem e o que pode ser feito, seja governo, empresa e sociedade, e a gente vê que a sociedade civil ela está mudando muito mais rápido do que as organizações e do que o governo como um todo. Então eu acho que as organizações têm que estar atentas a essas mudanças porque quando você fala do consumidor o consumidor hoje é mais crítico o consumidor é mais exigente o consumidor ele tem os seus direitos nem que seja nas redes sociais as pessoas hoje elas se mobilizam elas se articulam vejam os movimentos que surgem os movimentos como o Me Too os movimentos como as grandes campanhas ou as grandes ixos as grandes questões hoje da diversidade a questão do racismo a questão da igualdade de gênero a questão do direito do consumidor a sociedade as organizações elas não podem vir a reboque da sociedade e as organizações elas muitas vezes elas são lentas e muitas vezes o pouco que elas fazem elas acham que fazem muito elas fazem muito mais propaganda do que elas efetivamente agem então elas precisam de agir mais praticar mais e falar menos menos narrativa menos discurso vazio menos fazer menos espuma e ser uma organização mais verdadeira mais transparente e mais preocupada com o ambiente social no qual ela atua isso eu acho que faz diferença as organizações ou elas são arrogantes ou elas são muito paternalistas ou elas de uma certa forma continuam agindo em momentos como a pandemia ela age para ajudar mas logo depois ela volta a olhar para o próprio umbigo então eu acho que a gente precisa de empresários mais conscientes e eu acredito que isso vem com essa nova geração as gerações que estão chegando agora elas realmente estão de uma certa forma atendendo melhor a essa demanda que é uma demanda global que é uma demanda de mudança e de entendimento de que só se justifica as organizações se for para trabalhar para um valor maior ou um bem comum obrigado Ana eu queria voltar para as empresas e aprofundar um pouquinho mais essa questão do capitalismo consciente durante a pandemia eu acho que tudo que aconteceu com o mundo conosco aqui tornou esse tema ainda mais mais importante e foi também uma prova de que uma prova da verdade na hora da verdade se esse conceito estava realmente sendo aplicado pelas empresas algumas se mostraram mais maduras estavam mais preparadas outras tiveram que correr atrás e se adaptar rapidamente eu queria ouvir de vocês como é que foi para as empresas de vocês começando pelo Luiz como é que foi na COSAM como vocês apoiaram a sociedade nesse momento tão difícil os colaboradores como que aplicaram o conceito do capitalismo consciente e que legado que vai ficar na visão de vocês Luiz se você quiser começar legal assim a primeira coisa como a gente está todas as nossas empresas estão em atividades essenciais e que outras indústrias ou hospitais ou alimentação depende da gente nossa primeira preocupação foi como é que a gente conseguia a continuidade das operações muito como o Frank falou da questão da água etc então a primeira preocupação foi essa mas junto com essa preocupação veio como é que a gente cuida os nossos times que precisavam ficar fora de casa para que todos nós pudéssemos ficar em casa esse foi na verdade o grande dilema no momento que a gente ouvia das autoridades com razão na questão da preocupação com a saúde e é muito o desconhecimento acho que o Frank falou muito disso a gente entrou num território totalmente desconhecido quem disse que tinha plano de contingência pronto o que aconteceu ou que tinha uma receita da solução então a primeira coisa foi muita humildade para entender que a gente ia tomar decisões que vão ter que ser revistas daqui a algum tempo ou aprender com outros ninguém tinha receita do que fazer então a nossa primeira preocupação foi como é que eu cuido dos nossos gasistas dos nossos maquinistas dos nossos frentistas dos nossos pilotos de colheitadeiras no campo motoristas etc então a gente aplicou muito do que a gente vem fazendo há muitos anos na parte toda de segurança do trabalho a gente há muito tempo investe em reduzir o nível de acidente na busca do zero acidente que eu acho que a primeira coisa é a preservação da vida a gente fala de capitalismo consciente mas eu acho que ainda tem muito acidente nas empresas no Brasil se todos nós tivéssemos uma primeira missão de reduzir os acidentes de trabalho e zerar acidente de trabalho já seria um enorme problema a gente vem há muito tempo nessa jornada e vem de reduzir então a gente aplicou toda essa metodologia e ativação dos times para garantir que eles tivessem os equipamentos necessários o distanciamento necessário os protocolos necessários para que eles pudessem atuar nas atividades assim e sempre em cima disso a gente obviamente fez toda a questão de importação de testes a gente importou 120 mil testes e começou a testar os grupos obviamente a primeira ação que eu esqueci de falar mas a mais importante foi afastar os grupos de risco então a gente afastou pessoas de mais idade diabéticos cardíacos e outras doenças afastando e obviamente quando você faz isso você gera um outro problema colateral que de novo a gente não estava preparado que é você tira muito do cabelo branco da experiência das operações então ao mesmo tempo você tem que garantir que você está se reinventando os seus métodos de gestão e dando até mais accountability na ponta para garantir que as equipes conseguem se auto-gerenciar no momento onde o comando e controle fica reduzido dado todos os desafios que tem e nos unimos muito como organização todo mundo acompanhando monitorando o que está acontecendo para garantir que a gente estava de fato planejando on the go sempre com a transporção de qualquer caso que aparecesse a gente rapidamente isolava dava assistência médica necessária mas o que a gente aprendeu que eu acho que é outro fato muito interessante quando a gente olha as nossas estatísticas agora após seis meses tendo testado mais de 80% da nossa população que na verdade com os protocolos corretos e com a disciplina as pessoas estavam mais seguras a maioria das pessoas estavam mais seguras no trabalho do que em casa dado as condições de residência e todos que a gente tem na multiplicidade de colaboradores que a gente tem na nossa força de trabalho a gente teve um número relativo muito pequeno dado a adoção da separação dos testes dos protocolos e da ação quando a gente via que teve alguém que teve algum tipo de contaminação trazendo de fora da empresa ou de dentro da empresa então assim eu tenho aí hoje muito orgulho de dizer que nossos times foram muito conscientes ao mesmo tempo muito ativos e nenhuma das nossas operações foi afetada a gente conseguiu entregar 100% do transporte de soja e milho tão importante para o Brasil e para fora do Brasil o combustível para os ônibus e as pessoas pudessem rodar as ambulâncias a energia para os hospitais o gás para novos hospitais de campanha e garantir que quem precisasse produzir estava produzindo e quem precisasse ficar em casa estava ficando em casa então acho que isso gerou eu acho que o grande legado que vai ser primeiro o uso de tecnologia a gente nunca usou tanta tecnologia como a gente usa hoje e a outra coisa é confiança a gente teve que na verdade descentralizar uma série de decisões de budget de reavocamento dos times e dar mais autonomia e eu acho que isso fica no futuro de um grau enorme de consciência desse time que sabe que em termos de energia e infraestrutura se a posição parar vai ter impacto no Brasil a consciência que a gente tem que continuar operando com segurança com saúde e com a preservação das vidas e para vocês na Unipar Frank como foi a experiência e que legado fica Leandro me permita fazer uma projeção de futuro até atendendo um pouco a demanda da Luísa da Ana Luísa e saio um pouco do momento que foi o menor número de pessoas possível trabalhando com segurança para que o maior número de pessoas possível estivessem em casa com segurança e acho que a gente já começa a se dar a pergunta se dar a provocação para gerar a consciência de o que que a gente vai fazer daqui para frente para manter isso o que pode ser efetivamente melhorado e implementado de verdade desde algo como por exemplo quando eu falo sobre o ponto de vista de regulação ou de framework não é tanto sobre uma lei que não se aplique ou sobre uma regulação que não se aplique é por exemplo algo que eu tinha muita vontade filosófica por favor me perdoem eu não estou falando aqui como presidente de conselho de uma sociedade a noite capital aberto é só um cidadão dizendo por exemplo uma coisa que ele gostaria que fosse possível de ser feito com maior quantidade que é o partnership eu gostaria de poder dividir com todo o meu time de alguma maneira os meios de produção dividir o look de uma maneira mais convergente que eu acho que atende a questão por exemplo de governança e acho que de alguma maneira e que aí eu não sei dizer bem porquê Hugo porquê Ana Luiz mas de alguma maneira este tipo de provocação acabou vindo com essa crise do vírus que talvez seja apenas a questão de convergência então a gente começa a discutir por exemplo outras questões que é poxa quanto as pessoas podem estar em casa para ter uma melhor qualidade de vida e não precisar de vir para o escritório o quanto isso economiza de natureza o quanto isso pode não dar um retorno econômico para a companhia ou econômico para os funcionários veja eu não acho que faria uma grande diferença para a companhia se vai pagar o custo da energia se vai pagar o custo do computador ou não fora ou dentro de casa ou no escritório mas ter as pessoas atraídas a trabalhar numa empresa por saber que olha ali eu vou viver melhor ali eu vou poder estar mais com a minha família são questionamentos que a gente começa a se fazer para que todo esse drama todo esse sofrimento que essa crise do vírus está nos trazendo nos deixem lições que sejam que sejam boas que sejam construtivas e que a gente possa fazer algo melhor que possa efetivamente evoluir e aí eu não vou resistir e dizer uma experiência minha eu abri um instagram como presidente do conselho tenho lá os meus humildes 5 mil seguidores um pouco menos do que isso mas é muito interessante porque eu mesmo respondo respondo para valer quer dizer não é uma coisa ali que alguém fica fica respondendo e aí eu falo com o meu funcionário eu falo com o meu acionista respondo interessado às vezes o cara quer comprar um produto e tal que é muito esse lado que você está trazendo de que as novas tecnologias as novas formas que a crise acelerou estão trazendo outras possibilidades de interação real ou seja não é espuma não é o nome na placa estão trazendo possibilidade de escuta e portanto de atendimento do que que é isso e veja eu por exemplo nessa experiência do instagram que eu eu brinco que eu eu criei para para ser um personagem mais proporcional do que eu sou não é para fazer uma imagem ufanística ou deteriorada de um empresário de um país é o que que é de proporcional porque juntando um pouco com a última fala tua Leandro eu tive uma grata surpresa agora nós estamos fazendo uma pesquisa com os nossos clientes e e só para fechar e a palavra que veio não foi transformação revolucionária não foi nada muito fancy muito tecnológico foi confiabilidade foi foi parceria foi previsibilidade ou seja sabe o o que é humano no final o que realmente nos importa é isso aqui é a nossa é a nossa vida é a nossa família é ter oportunidade de trabalhar bem é ter oportunidade de se divertir em algo e não vamos dizer algo super hiper eu acho que descomplicar é melhor vamos vamos aí na tentativa então de como é que a gente descomplica e torna o processo tão importante produtivo de empresas de empresas privadas que como o Hugo já disse é a melhor que me parece é o sistema que deu mais certo com todas as suas falhas como é que a gente faz para descomplicar e criar uma vida mais humana e suportar a sociedade nesse aspecto perfeito e Ana queria voltar a você com todos esses conceitos parece que é muito difícil não se engajar no capitalismo consciente por que alguém alguma empresa não estaria de acordo com isso e aí eu vou emendar uma pergunta que chegou aqui da Sandra Cristina que ela está dizendo como diferenciar as empresas do marketing e a ação efetiva um pouquinho do que você falou e aí ela menciona e outros também que mandaram as suas perguntas mencionaram também a questão do emprego muitas empresas falaram não vou demitir estou engajado nessa campanha da não demissão e no final acabaram demitindo então duas perguntas como diferenciar o marketing da realidade e por que uma empresa não se engajaria nesse conceito do capitalismo consciente vamos lá por etapa a primeira questão do marketing eu acho que a própria sociedade se nós assistimos agora com a epidemia as respostas a campanhas vazias ou a uma tentativa de oportunismo porque muitas vezes as organizações usam o marketing como a oportunidade e isso eu acho que a gente está caminhando para ter uma sociedade mais crítica e é a sociedade que responde seja no Instagram seja no Facebook seja nos canais hoje que as pessoas podem responder então eu acho que as campanhas a tendência é das organizações que falarem ou fizerem campanha que não se sustentam é serem apedrejadas e eu espero que a sociedade realmente reaja eu sou uma que reajo a tudo então eu acho que é nosso papel nosso direito é cobrar das organizações a verdade então seja no produto um queijo estragado eu fico possessa está salgado eu pego ele e lhe devolvo é direito né agora nem todo mundo é desse jeito brava como eu então mas eu acho que os direitos da gente a gente tem que lutar senão a gente não muda não faz essa mudança agora por que que as organizações nem todas estão neste capitalismo consciente eu acho que um pouco porque a gente observa que as organizações continuam tendo resultados elas continuam sim muitas vezes degradando o meio ambiente elas continuam sendo desrespeitosas com os consumidores elas continuam fazendo uma série de ações e continuam tendo lucro o que que o que que vai mudar quer dizer só haverá mudança na medida em que a sociedade for cobrando e for mudando então é um processo gradativo agora eu diria pra você que essas organizações elas vão estar fadadas a desaparecer a curto prazo ou elas vão enfrentar crises muito grandes Obrigado a gente está se encaminhando aqui pro final desse painel já estamos quase uma hora nessa conversa que tem muita coisa a dizer eu queria voltar pro Hugo Hugo teve uma pergunta aqui do Marco Aurélio Castro Jr sobre como uma pequena ou micro empresa pode aplicar esse capitalismo consciente a gente está falando aqui de grandes empresas grandes grupos mas isso também se aplica a pequenas empresas como é que você vê isso? Marco Aurélio super obrigado pela pergunta primeiramente o capitalismo consciente não é o clube das empresas grandes nem certinhas então essa é a primeira coisa segunda coisa nós somos um lugar que acolhe todo mundo que tem uma consciência que quer mudar e a maioria das empresas nós devemos lembrar o que é a fotografia do CNPJ brasileiro 97% dos 20 milhões de CNPJs antes da crise existente nesse país faturavam até 2 milhões de reais por ano dos quais 88% faturavam até 360 mil reais por ano e juntos empregavam entre mão de obra legal e informal legal e informal 80% 85% das pessoas economicamente ativas desse Brasil então as grandes são o exemplo as grandes são o espelho eu olho pra COSAM eu olho pra UNIPAR eu quero me espelhar naquilo que ele faz se ele faz bem eu vou procurar fazer bem se ele faz mal eu vou procurar fazer mal você tem uma ideia nós temos associados pessoas jurídicas nós temos embaixadores pessoas físicas temos associados pessoas jurídicas as pessoas jurídicas que nós temos nós temos quatro categorias uma delas é startup é o maior número de empresas associadas a capitalismo consciente são startups porque são justamente essas que estão querendo encontrar o seu lugar neste neste meio o grande questão é a questão de eu entrar no que aquilo que a gente chama eu odeio esse termo no Shark Tank então eu entro lá e os grandões vão querer me me comer então faz parte do papel do grande entender isso quando eu falo de todos stakeholders não pode mais existir espaço para negociações ganha-perda soma zero eu preciso efetivamente ganha-ganha-ganha aí o cara vai dizer assim pô, mas não dá para todo mundo ganhar eu falo assim dá desde que todo mundo ceda um pouquinho então a grande questão é esta que sim capitalismo consciente é para todas as empresas eu recomendo que você entre no nosso site lá e veja o livro chamado empreendedorismo consciente que é uma realidade brasileira tá que foi publicado agora esse ano e que mostra um estudo chamado empresas humanizadas humanizadas.com que é para você poder se inscrever esse ano que mostra isso não tem tamanho a gente tem desde uma Natura que é uma empresa B certificada até uma Elo7 que é uma startup que trabalha na região do interior de São Paulo então capitalismo consciente é um lugar que você quer ir o propósito é o seu norte difícil mas quando você montar um negócio não importa o tamanho responda o seguinte o meu negócio propõe curar uma dor da sociedade se a resposta for sim você tem um negócio que tem durabilidade bom com isso com esse com esse conceito e o nosso tempo que atingiu exatamente uma hora agora a gente vai ter que dar encerrar aqui a nossa live bússola infelizmente tínhamos muito ainda para discutir muitos temas para tratar mas eu agradeço muito aos nossos convidados ao Fran Gaia da Unipar Luiz Henrique Guimarães do grupo Cozã Hugo Bethlen do Instituto Capitalismo Consciente e também Ana Luiz Almeida professora da Fundação Dom Cabral muito obrigado e também agradeço muito a você que nos acompanhou aqui no canal da Exame no YouTube no canal da Bússola Digital também no YouTube acompanhou toda essa discussão na semana que vem nós voltamos terça-feira ao meio-dia com mais uma live bússola e dessa vez a gente vai falar do futuro do entretenimento então ficamos por aqui uma boa tarde para vocês a Bússola é uma parceria da Revista Exame e do grupo FSB até semana que vem tchau muito obrigada a todos obrigado tchau